Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí com mais um vídeo nas últimas notícias. Antes da notícia principal, que é a viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos, esse encontro com o Donald Trump, vamos falar aí da lista que foi publicada no Estadão através do José Fux. Então, colocaram aí uma lista citando nomes de youtubers, de pessoas em redes sociais, que são, segundo eles, segundo o próprio Estadão, segundo o José Fux, formam aí uma rede de intrigas do governo Bolsonaro. E que essa rede de intrigas, ela surgiu, ela se alimenta do próprio Bolsonaro e do próprio Olavo de Carvalho. São eles os culpados ou os criadores dessa rede de intrigas. Então, para vocês verem até onde vai a canalice da imprensa com esse tipo de notícia. Acontece, porém, que essa lista aqui nas redes sociais, no Twitter, por exemplo, levantaram já a hashtag, muita gente que ficou de fora aí, se perguntando aí, cadê o meu nome? Por que não colocam o meu nome aí também? Esqueceram de colocar o meu nome? Então, está nesse patamar aí a briga entre a imprensa e todo o pessoal aí das redes sociais. Nomes como Daniel Lopes, Nando Moura, Alando Santos, Azambele, enfim, vários youtubers, várias personalidades, pessoas, influenciadores que são apoiadores do Bolsonaro. Bom, agora vamos falar sobre a viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos. Ele chegou em Washington no dia de hoje e já tem um jantar marcado. Ele vai participar desse jantar que foi organizado na residência do embaixador do Brasil nos Estados Unidos, e do senhor Sérgio Amaral. Entre os convidados estão o ex-estrategista da campanha de Donald Trump, de 2016, e agitador de direita, o Steve Bannon, e o Gerald Brandt, que é do mercado financeiro de Nova York, e também o professor e filósofo Olavo de Carvalho. Diga-se de passagem que é a primeira vez que Olavo de Carvalho e Bolsonaro vão se encontrar, eles vão se conhecer pessoalmente, porque até então eles não se conhecem pessoalmente, é nesse jantar que eles vão se conhecer pessoalmente, e ter aí a primeira conversa pessoal. E eu acredito que pode rolar muita coisa nessa conversa, desde a crítica sobre a imprensa, Olavo tem batido muito nessa tecla no governo Bolsonaro, de que não pode dar moleza para a imprensa, também sobre pessoas envoltas, que estão participando do governo do Bolsonaro, entre essas pessoas, os próprios militares. Olavo tem criticado muito essas pessoas, dizendo que são traíras, que são pessoas que não são favoráveis ao governo do Bolsonaro. Então, essa é uma oportunidade do Olavo poder expor as suas ideias, falar realmente, colocar aí a sua análise do governo do Bolsonaro, e sobre o que ele pensa, e expor isso para o Bolsonaro pessoalmente. Os organizadores dessa lista de convidados foram o chanceler brasileiro Ernesto Araújo e o diplomata Nestor Forster. Foram eles aí que elaboraram essa lista. Só lembrando uma coisa também, Steve Bannon, que estará presente, ele vai dar um boné verde para o Bolsonaro, ele vai presentear o Bolsonaro com um boné verde, com a frase escrita, bordada em amarelo, a frase dizendo Algo como Faça o Brasil Grande de Novo, mais ou menos isso, numa tradução livre. E é um slogan que foi usado na campanha do Trump e que foi readaptado aí para o governo Bolsonaro. E na terça-feira, o nosso presidente Bolsonaro vai se encontrar finalmente com o Trump também, lá na Casa Branca. Então, um encontro importantíssimo, essa reunião, para estreitar os laços de amizade, os laços comerciais, obviamente, entre Brasil e Estados Unidos. Existe aí uma expectativa e um otimismo da parte tanto nossa, dos brasileiros, do próprio Bolsonaro, como do Trump também. O Trump está otimista com esse encontro. Já vem simpatizando com o Bolsonaro desde a época da campanha. Então, ficamos também aguardando essa reunião, imaginando as conversas, além das questões comerciais, as questões aí de defesa, as questões sobre a América, do Sul, o caso aí da Venezuela. Então, muita coisa para se conversar. E eu acredito que também aí sobre um tempo aí para o Trump de repente dar umas dicas para o Bolsonaro de como se tratar a imprensa aqui no Brasil. Vamos ver, vamos aguardar aí. É uma viagem importantíssima, muita coisa aí pode ser resolvida em prol do Brasil, em favor do Brasil. Depois dessa viagem, o Bolsonaro vai para o Chile e depois ainda para Israel. Então, é um mês aí bem agitado aí, o Bolsonaro com a agenda lotada de viagens importantíssimas para o Brasil. Além de Trump, Bolsonaro também vai se reunir com líderes evangélicos norte-americanos. São líderes que apoiaram aí, apoiam o governo de Donald Trump. Então, também interessante aí essa reunião, essa conversa com esses líderes evangélicos. Então, é isso, pessoal. É um vídeo curto, apenas só para colocar essas informações em dia. deixe aí o seu comentário, se você gostou, deixe o seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo vídeo, tá ok? E faça o seu caminho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto